Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje em um novo formato, ano novo e agora também neste formato novo que vamos usar no decorrer de 2021 com quem nos prestigiar aqui em Brasília. E hoje meu convidado, ele é um dos primeiros professores que participou do grande curso online. Lembra aquela época em que os estúdios tinham cartolinas e fios expostos? Quem me acompanha sabe bem disso ali no comecinho do grande curso online, que não tinha essa estrutura que tem hoje. Esse mestre estava conosco e agora voltou ao nosso quadro para brilhar conosco neste ano de 2021. Ele tem uma história diferente, interessante. Foi aprovado aos 16 anos para oficial da PMDF e aos 20 anos já era segundo tenente, o mais jovem da história do Brasil. Estou aqui com o professor de Direito e Processo Penal Militar, Leandro Antunes. Professor Leandro, seja muito bem-vindo. Uma honra recebê-lo aqui e agora firmar essa parceria com você mais uma vez. Sem dúvida alguma, Gabriel, muito obrigado pela recepção aqui. É uma honra eu estar aqui neste programa e principalmente inaugurando esse estúdio, essa nova estrutura nesse ano de 2021. E também é um grande prazer estar com vocês aqui neste quadro para eu também explicar um pouquinho e dizer para vocês mais ou menos um pouquinho sobre a minha história de vida. Professor Leandro, conte-nos um pouquinho sobre as suas origens, por gentileza. Gabriel, eu atualmente tenho 40 anos de idade, sou casado, tenho dois filhos, um está na barriga, quase está nascendo, o Tiago Augusto, mas eu sou oficial da Polícia Militar, estou inteirando agora em abril 24 anos de serviço e passei no concurso, o concurso do CFO, o curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Na época era o vestibular da UNB e em 1997 eu passei no primeiro vestibular, aquele que acontece em janeiro. E desde lá, tomei posse dia 2 de abril, eu já tinha, ou seja, dia 16, eu tinha 16 anos porque eu fiz em janeiro. 17 anos eu completei em março, dia 15 de março, e dia 2 de abril eu tomei posse na Polícia Militar como cadete à época, depois oriundo, aprovado do vestibular da Universidade Brasília. E aí, aos 20 anos, você se tornou o segundo tenente. E você me contou um fato interessante, que na hora que você ia liderar ali, né, o batalhão, o pessoal não acreditava muito que era você não. Era isso mesmo? Era, não. É interessante no início, porque, por exemplo, já na academia de polícia, quando você é cadete, você já é superior às praças, aos soldados, aos cabos, sargentos e subtenentes. E nos primeiros dias, quando você sai ali na guarda, o policial que se encontra na guarda já presta continência para você. Eu, aos 17 anos, eu olhava e a pessoa me chamava de senhor, mas depois de um tempo, e depois também, já me acostumei nesses três anos, fazendo os estágios operacionais, fazendo as operações policiais, a gente se acostuma com humildade, sabendo tratar diante, principalmente que os policiais, atrás daquela farda tem um ser humano, tratando-os com a cordialidade devida. A gente se acostumou e eles também se acostumaram, porque no início eles falavam, não, mas esse menino aqui, eles falavam assim, indiretamente, e depois agora a gente conversando. Hoje, com 40 anos, eles falavam, nossa, eu conheci o major aqui, ele era menino. Só que agora, tudo bem, mas o interessante é que eu perguntava agora para as pessoas, e aí eles falavam, não, realmente o tenente Leandro, na época, sabia com a sua humildade, conversar com as pessoas, e a gente fazia, a gente executava as ordens que ele dava tranquilamente. Eu consigo me relacionar, porque eu passei por isso de alguma forma, né? O grande curso começou quando eu tinha 20 anos de idade, recém-completado, então eram 20 com cara de 16, rosto de 16, e hoje é 28 com rosto de 23, 24, pelo menos é o que falo, não sei. Então, eu passei por isso um pouquinho, principalmente no início, mas até hoje, de vez em quando, o pessoal é estranho, né? Quando conhece pessoalmente, mas o que importa é o resultado, né? O resultado do conhecimento é você conseguir fazer o que precisa ser feito, porque depois a idade se torna irrelevante, depois você faz o seu trabalho direitinho. Professor, você passou no vestibular, era outra época, outro formato de ingresso, né, nesse concurso. Você era um aluno fora da curva para conseguir passar tão jovem, ser o segundo tenente mais jovem no Brasil? Gabriel, eu sou de uma origem que meus pais eram funcionários públicos, servidores públicos aqui do governo do Distrito Federal. Minha mãe é professora, até por isso eu acredito que herdei esse viés de ser professor, e meu pai, oriundo da Secretaria de Saúde. Digo a você o seguinte, meu pai e minha mãe, a gente nunca foi rico, mas eles sempre prezavam pela nossa educação. Eu tenho dois irmãos, eu tenho um gêmeo comigo, Leandro e Leonardo, antes da dupla, e tenho o Luciano, só faltou o Zezé de Camargo, sempre tem essa piada, né? Mas o que acontece? Nós três, meus pais, se dedicavam, trabalhavam, para que a gente pudesse ter uma educação boa. Nesse sentido, eu sempre fui um aluno que buscava ter algumas boas notas, vamos colocar assim. Onde eu estudei, no Centro Educacional Católico de Brasília, que, junto da Universidade Católica, sempre tinha aquelas colocações lá dos melhores alunos, os cinco melhores alunos ganhavam carta de honra ao mérito. Nesse tempo agora, a gente teve uma reunião de família e minha mãe trouxe, mostrando para a gente as nossas cartas de honra ao mérito e tal, e depois, por exemplo, no segundo grau, se você ficasse entre os dez melhores de todo o segundo grau, você também ganhava uma carta diferente. Então, o que acontece? Eu ganhava essas cartas corriqueiramente, eu sempre fui buscando e voltando para tirar boas notas, porque eu sabia que eu ia me preparar para uma carreira que, possivelmente, eu escolheria. Isso eu já tinha em mente. No terceiro ano, o que eu tinha pensado e combinei com os meus pais? Que eu pudesse me esforçar no primeiro semestre, para que no segundo semestre eu já estivesse praticamente passado e pudesse me dedicar mais à preparação do vestibular. E foi isso que aconteceu. A gente conseguiu passar bem no primeiro semestre e no segundo semestre, o que a gente fez? A gente, eu deixei de fazer esporte, que eu fazia, então, ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu não era nerd, eu também jogava no time da escola. Eu jogava e nadava, jogava basquete, inclusive fui da seleção de Brasília de basquete e também nadava. Tá bom? Porque depois o pessoal vai pensar que eu era nerd. Não, não era nerd, não. Jogava basquete e tudo mais. E aí, o que acontece? Nesse sentido, no segundo semestre, eu deixei o time da escola, porque aí eu estudava de manhã e fazia cursinho preparatório pré-vestibular à noite. Só que o que acontece? Eu e meu irmão, 15 anos, não tinha carteira. Então, o que a gente tinha que fazer? Ir andando e voltando andando, nós dois, indo para casa andando e voltando à noite, por volta lá das 10, 11 horas da noite, voltando para casa. Você trabalha com preparação para concurso há 17 anos, né? Já orientou mais de, não sei nem quantos, mais de milhares de candidatos, provavelmente indiretamente como professor, diretamente como mentor, né? E você foi um bom aluno, mas é necessário ter sido um bom aluno para passar no concurso público? Dá para virar o jogo ao longo da caminhada? Gabriel, é muito interessante isso. A maioria das pessoas que eu acompanho não foram, e que conseguiram aprovação, não foram alunos nota 10. E é muito legal, porque eu falo para eles, porque eu sempre digo que estudar não é fácil, principalmente quem não gosta de estudar. Então, estude muito para que você possa ler e estudar algo que te é prazeroso. As pessoas que geralmente fazem concurso para a polícia, querem saber o quê? Querem aprender de viatura, de arma, de equipamento, colete balístico, cultura, essas coisas. Então, o que acontece? A pessoa estuda muito em determinado período, para que depois ele possa ler e estudar em algo que é prazeroso para ele. E é muito legal ver isso, e digo para vocês, muitos dos nossos alunos, alunos que eu já acompanhei, mais de 600 já foram aprovados com o nosso acompanhamento, é importante verificar que as pessoas não tinham o hábito, não tinham uma rotina de estudo e puderam ter neste período de preparação. Mas tinham focado, colocado na sua cabeça, que nesse período eles iriam o quê? Ter que se privar de algumas coisas para depois eles poderem aproveitar mais a sua vida com a família, poder viajar e etc. No militarismo se aprende muito sobre disciplina, né? E é uma pergunta recorrente que eu tenho nas minhas redes sociais. Como ter disciplina? Qual a sua dica a respeito disso? Gabriel, disciplina. Para que se tenha disciplina, você tem que ter todos os dias os seus objetivos a serem alcançados. Se você, e eu falo sempre para o aluno, se você sabe aonde você quer chegar, no momento em que você está pensando em desistir, lembre de aonde você quer chegar. Se a pessoa tem isso, ele sempre vai ter o seu norte, e aí desse norte ele consegue executar os seus atos. Porque nós sabemos, igual eu falei, estudar não é fácil, mas se ele tem, quando ele pensar em desistir, ele volta de novo para o foco dele. Este ano é o ano das carreiras policiais, vagas previstas no Brasil inteiro, e concursos grandes, como Polícia Rodoviária Federal e PF, já engatados ali, com interesses muito grandes serem feitos. O que faz, agora a gente nesse quadro aborda várias carreiras, mas o que faz especificamente um oficial, a Polícia Militar e especificamente aqui também no DF? Gabriel, um oficial de Polícia Militar, ele vai comandar as tropas, os policiais que executam o policiamento ostensivo. Seja no policiamento ostensivo ou na preservação da ordem pública. Como assim preservação da ordem pública? Num jogo de futebol, por exemplo, existe toda aquela situação com as torcidas, a entrada e a dispersão. O oficial da Polícia Militar, ele é responsável, por quê? Por comandar todos esses policiais que executam esse serviço. Bem como em todas as cidades satélites, todas as cidades brasileiras, um oficial comandará essa tropa, realizará o planejamento e executará esse policiamento. Aqui no DF nós executamos nas regiões administrativas e também tem uma peculiaridade, porque aqui encontra-se a sede dos três poderes, né? Tem Congresso, STF, então toda essa parte também é uma responsabilidade nossa, que também Polícia Militar, juntamente com o Bombeiro e com a Polícia Civil, aqui tem também outra peculiaridade, que nós somos pagos pelo fundo constitucional, algo da União. Qual foi o seu maior desafio nesses mais de 20 anos como policial? Olha só, eu tive algumas, hein? Estou pensando aqui... Quando o tenente, talvez, não sei se você vai recordar, nós tivemos nos 2000, 2002, meu último... Vou falar dois pontos. Primeiro, eu trabalhava na área central de Brasília, na área da Esplanada, e tinha muitas manifestações. Nós chegamos a ter uma manifestação, chamava Manifestação dos 100 mil, Marcha dos 100 mil. 100 mil pessoas manifestando, e nós sabemos que o direito de manifestação é legal, então nós estávamos ali para proporcionar esse direito. todavia não poderia haver o quê? Qualquer tipo de apedrejamento aos bens públicos. Esse, para mim, foi o mais grandioso. Muitos policiais, muitos manifestantes, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Mas, um foi a posse do presidente Lula. Seis horas da manhã, eu estava em pé na Esplanada dos Ministérios. Terminei o serviço, dez horas da noite. Na época, choveu duas oportunidades. A nossa farda, eu molhei, secou. Molhou e secou novamente. Até as dez horas. Dez horas em pé. De seis horas da manhã, dez horas da noite. Mas o que foi legal nessa situação, ainda que tão grande, mas você via o quê? A esperança do povo brasileiro. E isso que a gente trabalha. A polícia militar, em si, realizando o policiamento ostensivo, proporciona o quê? Proporciona o uso e a pessoa poder usar os seus direitos e garantias fundamentais. Se a gente propõe e consegue proteger os direitos humanos das pessoas, a polícia militar fica satisfeita com isso. O que você diria para quem, vendo esses tantos concursos da área policial, tem dúvida se deve ou não buscar essa carreira? Como saber se, de fato, é uma carreira a ser procurada, buscada, se você ainda não tem aquela vocação já acesa, aquele interesse já despertado, como outros têm, já sabem que é aquilo e ponto final? É interessante ver. Nesse período, igual o professor estava falando, desde o início, lá nos primórdios de 2003 para cá, eu ministrando aula, antigamente a gente percebia que as pessoas não, eu quero ser policial, vou fazer e tal, fazia e acontecia. Agora não. Agora eu percebo que há uma mudança muito grande de perfil. Muita gente que tinha uma certa nossa, não quero essa carreira, hoje em dia, percebe que é interessante e muitos alunos hoje em dia querem efetivamente ser policiais militares, ser policiais no modo geral, também rodoviário, policial federal. Agora o que é importante? É importante ver se a pessoa quer defender as outras, porque numa ocorrência policial eu não conheço a pessoa que eu estou defendendo, vou defender essa pessoa em face de uma ação de um mediante, mais algo com risco da própria vida. E a pessoa vai ver, será que é isso mesmo? Porque também tem o seguinte, Gabriel, os cursos de formação nos proporciona sabermos se a gente tem ou não o que? ter vocação para desempenhar para desempenhar essa função. eu sempre falo que o nosso modelo policial é um modelo espartano, a gente tem que passar por todas essas fases, então você está tendo aptidão, opa, estão te considerando que você tem condições, e aí depois, no curso de formação, você tem condição de perceber efetivamente se você tem essa aptidão. mas digo para você, muitos dos nossos policiais, e até digo para você que está nos assistindo, muitos dos nossos policiais, quando do concurso e quando das fases, não tinham a visão e não tinham a intenção de serem policiais, mas depois gostam tanto que o que? que aprenderam e amam essa profissão, depois não querem sair mais, não querem ser policiais, o próprio professor Eric Palazzo, depois de ser delegado, ele falou, não quero fazer mais concurso nenhum, digo para vocês também, eu não tenho interesse nenhum, sou muito contente, muito feliz em ser policial militar aqui do Distrito Federal, e sempre falo, quero morrer policial e se eu morrer, coloquem lá a bandeira da Polícia Militar do Distrito Federal. O que você percebeu que os candidatos aprovados têm em comum nesses últimos 17 anos que você fez acompanhamentos e também deu aulas para milhares e milhares? Gabriel, e é interessante, você falou num ponto aí de milhares e milhares, aqui no Distrito Federal, tanto agentes do Detran, do Bombeiro, da Polícia Civil, Polícia Militar, é interessante quando você vai para determinado lugar, dificilmente você não é conhecido. Eu tenho nessa situação que já fui atendido por vários servidores, agentes de segurança pública, e o que me chama a atenção? todos possuíam esse sonho de ocupar, de ser um agente de segurança pública e perseguiram esse sonho. Não pararam, fizeram acontecer. Mas, professor, é difícil? É difícil, mas não pare, porque, igual eu sempre falei, o concurso público é uma fila, vai chegar a sua hora, não pare. E nunca estaremos em totais condições para que a gente possa estudar, porque tem gente, ah, eu vou deixar, meu filho vai nascer, daqui a pouco eu vou estudar. Ah, depois, não. Tenta fazer na condição que você tem. Afinal de contas, o feito é melhor que o perfeito, porque, ah, eu vou deixar, vou deixar, vou deixar as coisas acontecerem. Não. Faça, tenha perseverança, tenha disciplina e se dedique que realmente as coisas vão acontecer e você vai conseguir lograr êxito no seu objetivo. Qual o seu conselho final para quem teve um 2020 muito difícil? Foi um ano pouco gentil aqui, né, com o Brasil, com o mundo e muitas pessoas passaram por dificuldades, todos nós fomos afetados, muitos desaceleraram os estudos ou até pausaram por completo ou estão desanimados, estudando meia boca. Qual é o seu conselho para que essa pessoa de fato engate em 2021 e consiga ser aprovado tanto no concurso de carreira policial como em outras áreas pelo Brasil? Gabriel, realmente, você falou uma coisa certa, né? Em 2020, nós vimos situações em que realmente o mundo parou. A NBA parou, Liga dos Campeões parou em um determinado momento, não é verdade? Sim. As novelas pararam de ser... Nunca vimos isso na nossa vida. Nunca vimos isso, não é verdade? Nem em tempo de guerra tivemos alguma dessas situações. Nem em tempo de guerra. Mas eu digo, eu sempre digo e eu não tenho dúvida alguma, este ano vai ser o ano dos concursos públicos, seja para carreiras policiais, seja para outras carreiras, porque nós tivemos um represamento muito grande, afinal de contas, devido ao Covid, devido à pandemia, não se podia reunir pessoas, nem mesmo para que as pessoas pudessem fazer as provas. Então agora, realmente vai ter muita prova. As pessoas que estavam desanimadas, é importante que elas o quê? Retomem o mais rápido possível aos seus estudos. Digo a vocês que estão nos assistindo, retomem o mais rápido possível. Afinal de contas, já neste início de janeiro, nós já temos notícias de datas de prova marcada para que e que vão acontecer, então que vocês possam estudar, estudar com a disciplina, ter realmente focado e colocado na sua cabeça aonde você quer chegar e se dediquem, porque realmente as coisas vão acontecer em 2021 e você que tem um sonho em ser policial ou mesmo em ser agente público, agora é a sua hora. nós temos uma oportunidade muito grande aqui no Brasil que através do concurso público nós podemos mudar de vida. Então, essa é a oportunidade e essa oportunidade acontece e pelos seus próprios méritos você vai conseguir. Não pare, faça acontecer. E ó, eu sempre falei, eu falei outro dia para o Gabriel aqui, no concurso público não somente tem vaga para nerd. Por quê? Nos concursos policiais, agora, Polícia Rodoviária Federal, 1.500 vagas, né, os concursos policiais ainda tem a questão das altas etapas, físico, médico, então, que esse aluno acredite nele, comece o mais rápido possível a estudar e você vai estar no páreo. Mas, professor, eu estou começando a estudar hoje, eu tenho condição de concorrer? Tem condição de concorrer. Isso dependerá da sua qualidade de estudo. Aqui no Gran Cursos a gente está tendo várias ferramentas, isso é legal de ver, tem a questão da televisão, de você assistir pela televisão, o gran book para você, do áudio, escutar, caramba, eu estou no ônibus, eu estou no carro, eu posso escutar, lei seca, cai muito em concurso de carreiras policiais ou mesmo nas outras carreiras. Então, é hora de não perder tempo, aproveitar a oportunidade para que a gente não cante a música do Titãs. Devia ter estudado mais, ter descansado menos, agora é a hora de focar para a gente conseguir atingir o objetivo. Professor Leandro, muitas pessoas estão pensando assim, mas tem a pandemia, não tem como aplicar a prova, como é que vai ser essa questão? E eu entendo, eu compartilho também de algumas dúvidas que esses candidatos têm, mas a verdade é essa, o PRF falou, já definiu o cronograma, está determinado a fazer provas em mandato específico, a PF também quer fazer. Temos provas marcadas, o concurseiro, ele precisa trabalhar com esse dado até que modifique, se for modificado, porque depois, se não for, ele vai se arrepender, algumas provas das Forças Armadas foram aplicadas com o uso de máscara, e alguns protocolos, tem a previsão do Enem, então, eu acho que a sociedade está tentando testar algumas adaptações para seguir a vida normal, a gente percebe isso, mesmo que com restrições. Agora, tem outro ponto também importante, tem uma vacina que está vindo, vários países já começaram, é um processo que demora um pouco, eu acredito aqui num segundo semestre muito forte, um segundo semestre no qual, como diz nosso querido professor Aragonê, vai ter um engarrafamento de concurso. Então, o candidato agora, vamos ter provas no primeiro semestre, tudo indica, mas um segundo semestre extremamente atribulado porque vão ser dois anos em um semestre. Imagina o que vai acontecer, dois anos, ou vamos dizer assim, um ano e meio, um ano sendo um meio um pouco mais fraco e o ano de 2020 inteiro em um semestre, fora o próprio semestre que teria, o candidato vai ter que estar pronto, o momento de plantar é agora, o momento de escolher pode ser no segundo semestre, pode ser em 2022, tem que ter essa visão, e é uma visão que o concurseiro às vezes se comparar com outras coisas, uma graduação, por exemplo, não é tão, é, de tanto tempo, uma graduação demora quatro, cinco anos, não te garante emprego, já o concurso, se você se preparar seis meses, um ano, dois anos, três anos que for, que a média, por exemplo, um concurso de magistratura, você consegue mudar a sua vida, ter uma renda e depois fazer outras coisas, inclusive uma graduação ou nova graduação, se você quiser. Então, é uma questão de visão, de perspectiva, o futuro, ele já existe, mas ele está numa semente, onde é que você vai plantar essa semente? Você vai usar essa semente para alguma coisa? Você vai plantar em algum lugar? Se você não fizer nada com ela, ela não vai frutificar. Então, o momento de plantar é agora, é hoje, parar, é de ar, esse negócio de ano novo, as pessoas criam as resoluções e tal, por causa do simbolismo, eu entendo, tem essa pegada ali da virada, que as pessoas começam a acordar, mas a verdade é que esses dias de mudança, eles sempre estão disponíveis, a cada novo amanhecer, você pode fazer algo diferente, então, viva o amanhecer agora, viva o amanhecer hoje, não precisa ficar esperando e adiando seus planos mais, né? Sem dúvida, e é importante falar isso para quem não está assistindo, que é, olha só, se a pessoa estivesse já estudando, por exemplo, para a polícia civil aqui do Distrito Federal que saiu, quem não parou já está muito à frente, ninguém nunca imaginar que a Polícia Federal esse ano ia sair à portaria falando que a prova vai sair em 60 dias da publicação do edital. Polícia Rodoviária, então, o que eu digo a vocês? Estudem e pensem que efetivamente as provas devem ocorrer nessas datas. Claro que tem a questão da saúde pública, as regras e as restrições sanitárias devem ser preservadas, mas o candidato deve ter isso em mente, de estudar, agora é a hora de estudar. É muito, muito legal essa visão que o senhor teve de questão, agora é tempo de semear, se você semeia bem, você colhe bem. Quando o professor Aragonê eu vi que vai ter engarrafamento, olha só, está previsto agora, dia 28 de março, três concursos, Polícia Rodoviária, Polícia do Pará e Polícia do Paraná. Parece que as três vão ser na mesma data. Então, o que acontece? Você pode escolher também, e é tão legal nas carreiras policiais, o candidato passa, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, por exemplo, CFO e Polícia Civil. é melhor escolher do que ser escolhido, Gabriel, não é verdade? Ó, numa festa, quando eu era jovem, era bom eu escolher a pessoa que eu queria namorar do que depois eu ser escolhido. E aqui no concurso, mais ainda, afinal de contas, igual o Dr. William Douglas fala, o esforço é temporário, mas a glória, a questão do desfrute dessa situação, ela pode ser o quê? eterna, tanto no tempo de serviço ativo como inativo, não é verdade? Então, é o quê? É a hora de focar, de estudar, fazer tudo direitinho, segue aí as orientações, as sugestões dos médicos que estão aqui conosco, que já têm experiência, que podem dar essa bagagem para que o aluno chegue e consiga atingir o seu objetivo, que é a aprovação. Professor Leandro, muito obrigado pelo seu tempo aqui, você é tão generoso aqui com as suas dicas e orientações e por estar conosco aqui nessa nova fase no GRAND CURSOS ONLINE, você hoje que inaugurou este estúdio para este formato de entrevista que esperamos usar ao longo de 2021, não vou ser com todas as entrevistas, porque alguns convidados são de fora, alguns não podem vir ainda, mas já ficamos aqui muito animados com esse início de ano, já esse novo formato. Muito obrigado por isso. Que isso, professor. Eu agradeço muito a oportunidade, me sinto honrado, eu, o major da polícia militar, de inaugurar esse estúdio aqui nesse ano de 2021, uma estrutura gigantesca para vocês que estão nos assistindo. É algo surreal. Lembrar que em 2013, efetivamente, era um calor danado com a lâmpadazinha que tinha que colocar aqueles papéis, o solofone de outra cor, cartolina, e ver hoje essa estrutura, é realmente muito legal vir, voltar para cá e ver que, efetivamente, o GRAM tem total condição. Eu sempre falo isso, eu estou num lugar onde eu posso acreditar que o meu aluno que esteja estudando comigo tenha condição que nesse lugar consiga aprovação. e aqui eu não tenho dúvida. Me sinto honrado, desejo um feliz 2020 para o GRAM CURSO, na pessoa do senhor, do presidente do GRAM CURSO, e também desejo a você que está nos assistindo agora que 2021 seja um ano abençoado, seja fantástico e focado. Lembre-se, se você plantar bem, você vai colher bem. Que 2021 seja primoroso para nós. Muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. Deixe aqui o seu comentário, deixe aqui o seu like, assine o nosso canal para você receber em primeira mão todos os vídeos, toda quinta-feira uma nova entrevista para você. Aproveito também para te desejar um feliz 2021 e para dizer que, se 2020 foi um ano difícil para você, se foi um ano de muitas lágrimas derramadas, saiba que essas lágrimas têm prazo de validade que se você continuar plantando. Você vai colher e vai enxugar ali essas lágrimas com as suas vitórias ou também talvez virão lágrimas de alegria. Tenho confiança nisso. Então viva já o futuro porque o futuro é agora. Aguardamos você aqui, quem sabe um dia entrevistado neste canal, neste estúdio. Até mais. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.